Oi gente, bom dia! Hoje é dia 21, começa oficialmente a primavera aqui, apesar de que está ventando, fazendo frio, até me arrependi que eu não trouxe o meu gorrinho, mas está um lindo dia de sol. Gente, essa noite ventou muito, ventou demais, ontem choveu, como não choveu tanto, mas choveu, fez frio e ventou. Estou aqui na loja IKEA, quero compartilhar com vocês algumas coisinhas de decoração de primavera, aqui da loja IKEA, tomar o meu café da manhã. Primeiro café da manhã, gente, sim, as meninas, depois de três meses, indo aqui toda semana praticamente tomar café com elas. E é isso, gente, vida que segue, elas estão bem, tenho falado com elas, é claro, a todo momento e elas mandam agradecer a vocês todo o carinho que vocês têm deixado aí naquele vídeo de até breve, meninas, que o link vai estar aqui também, no final deste, para quem não viu, então, mais uma vez, red tag gratidão. Já está aqui o meu cafezinho, gente. Então, café aqui, americano, com leite, biscoitinho de coraçãozinho aqui, formato de coração com Nutella, brioche de cereal com fruto do bosco e isso, gente, vou tomar aqui o meu café para não esfriar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já peguei aqui o meu carrinho Não é que eu vou fazer muitas compras, não Mas é pra colocar a bolsa Ficar com as mãos livres E vou começar mostrando pra vocês A Kalanchoe Tá por 2 euros, gente Eu vou comprar, mas não vou comprar hoje Porque eu vou deixar pra comprar Quando eu fizer as comprinhas Da varanda E, incrivelmente Eu não sei se já comentei com vocês Eu tenho uma Kalanchoe dessa Que foi da primavera passada, gente Ela resistiu a neve, ao frio, ao vento E tá lá Não tá assim linda Mas já está brotando Minha mãe ficou encantada Então Aqui Que eu também já mostrei pra vocês uma outra oportunidade Esse regador Olha só esse vermelho, que bonito que é Eu tenho ele lá em casa Custa 1 euro O meu é na cor lilás Esses vasinhos brancos são bem fofos, gente Olha só Que gracinha Esse vasinho também tá por 2 euros, gente Bem baratinho O bom da Ikea Como eu sempre falo É o preço bom E a qualidade E a qualidade, gente Geralmente tudo da Ikea É de ótima qualidade Apesar de ser baratinho Então Vamos lá Ver o que a gente encontra por aqui É também De novidade Eu não Ah, tô vendo uma novidade ali Deixa eu me aproximar Pra mostrar pra vocês Que não é de jardinagem Mas é muito fofo, gente Olha só Esse Porta guardanapo Com essa telinha 2 euros É muito fofo, gente Muito mega Que graça, não é mesmo? Eu estou querendo comprar uma vasilha dessa Pra quando eu for bater um bolo Uma coisa que eu tenho A minha, mas ela é branca E eu tava querendo uma de vidro Eu tenho uma em outro formato Essa aqui tá por 4,95 Ambiente fofo Para uma varandinha Principalmente as varandas italianas Que são Mions, mions, mions São muito pequenininhas Geralmente Que não tem terraço As varandas aqui são estreitas Então essa mesa É uma boa pedida 22 euros as cadeiras E 27,95 A mesa Aquela cestinha ali de piquenique Eu acho que eu já mostrei Pra vocês Mas eu já tenho Cestinha de piquenique Estou precisando de comprar Dois verdinhos desse Pra fazer uma decoração E um caixote Que eu ganhei Que vieram com toalhas No Natal Toalhas de banho E eu usei ele Em uma decoração de mesa Acho que quem me acompanha No canal lembra Então eu quero fazer Uma decoração agora Com verdinhos Acho que vai ficar Bem bonito O contraste da madeira Com o verdinho Esse aqui está Por 4,95 De repente eu levo Esses dois hoje Apesar de que eu não medi Pra saber se dá Aqui na altura Mas enfim Qualquer coisa Eu posso até trocar Não tem problema Trocar as coisas Aqui na IKEA não Eu também já mostrei Isso pra vocês E eu amei gente Pra colocar gelo Colocar bebidas Pra quando formos Receber alguém em casa Nesse período De primavera Verão Está por 10 euros E tem esse aqui também Menor Olha só que graça Que ele é gente 7 euros Por esse daqui E aí é só Botar a garrafa Da bebida Que você for servir Aqui dentro Pra manter a temperatura Aqui é o setor De pratos Mas eu não vou Nessa sessão hoje Como eu falei O meu objetivo São os produtos De jardinagem Mas tem um vaso Aqui também Bem bonito Gente Porque antes Eu não havia visto Um vaso para planta Olha só E tudo que fica Gente A minha amiga Kátia Até comprou Essa base aqui Não sei se ela viu o vaso Porque na verdade No dia que eu vi essa base Não tinha um vaso Para colocar planta Tem na cor branca E na cor amarela Amarelo está com tudo agora Para a primavera Que novidade maravilhosa Fugindo aqui Do tema Desse vídeo Que é Primavera Esses espetinhos Gente Quem não gosta De um espetinho Eu lembro lá em Salvador Quando eu fazia faculdade De vez em quando A gente saía Eu saía com as amigas Para comer espetinho Nossa Que maravilha Esse aqui Com certeza A pena que não tinha Quando minha mãe estava aqui Eu vou levar para meu pai Quando eu for lá Para o Brasil 6 euros Olha só A gente usa sempre Mais higiênico Inclusive Quer dizer Menos perigoso Do que aquele de madeira Nossa Eu super amei Fala para mim aí O que vocês acharam De ter os espetinhos De inox Para preparar os espetinhos Que maravilha Amei Eu gostei muito Também Dessas panelas Aqui em inox Mas o que eu gostei Mesmo Foi dessa tampa Em vidro Gente Olha só Que maravilha Tem vários tamanhos Essa menor Aqui está por 15 euros Não está baratinha Não Mas é coisa Para a vida toda Porque eu tenho Um panela Aqui Da Ikea De inox Que o Valentino Prefere Tirando a da Le Creuset Que ele tomou posse Enfim Mas a segunda Opção dele São as panelas Da Ikea E são muito boas A maior Está por 24,95 E a menor Por 15 A maior É essa daqui Olha só Que tampa maravilhosa E a menorzinha É essa daqui Não sei se vocês Estão ouvindo Gente Musiquinha brasileira Aqui Samba de roda Eu vou sorrir Eu vou cantar Não identifiquei Quem é o cantor Parece muito A voz de Caetano Veloso Mas eu acho Que não é ele Que bom Quando a gente Está fora do nosso país E ouve uma musiquinha No nosso idioma Nossa Que maravilha Eu vou cantar Eu vou sorrir Eu vou sonhar Que legal Aqui na Ikea Tem uma vasta gama De iluminação De jardim De varanda Enfim De terraço Eu gostei muito Gente É Dessa Joaninha aqui Olha que amor Que ela é Não sei se está dando Para vocês verem bem Como é que ela fica acesa Em cima E ela Precisa só de uma pilha Para ela Tem aquelas Iluminações ali Que são essas bolas Eu não gosto muito Desse material Não Eu não compraria Para minha casa E aqui tem outras Novidades De iluminação Eu gostei muito Também dessas flores E elas são Energia solar Ou seja Recebe energia Durante o dia E a noite Elas acendem Bem legal Esses caixotes Minha tia se apaixonou Ela disse Se tivesse como Ela levaria Com certeza E aqui Tem outra Joaninha Aqui é um pisca Desse mesmo Material E aqui tem esse pisca Aqui de Joaninha Bem fofo Gostei muito Da ideia De pendurar A palavrinha Sonho Que eu tenho ela Que eu comprei As duas O love E o sonho Minha lanterninha Gente Que eu amo De paixão Muito fofa Eu gostei muito Dessa casinha aqui Já mostrei para vocês Em um outro vídeo Nossa Ela é bem fofa Ai Tanta coisa Que a gente gosta Mas enfim A gente tem que saber Também se controlar Para não gastar Desnecessariamente E também Não entulhar Muito a casa E na verdade Eu já tenho lanternas Mas enfim Essa daqui Tá fofa demais Gente Tá muito Muito linda Eu tô na dúvida Se eu compro Outro buquê Desse Queria diferente Para não ficar igual Que eu já tenho Então eu vou pensar Esse aqui é R$4,95 Eu vou ver Uma outra opção Caso não encontre Eu vou levar Um outro desse Que ficarão Em ambientes diferentes Então não vai ter problema Esse outro buquê Tá muito lindo Gente Só que ele tá R$10,00 Então E também Ela é toda Verdinha Eu não quero Todo verdinha Então vou ver Aqui O que é que eu compro Essa guirlanda Eu amei Tô em love Com ela Muito linda Gente Fofa demais R$10,00 Também Não vou levar agora E aqui já é Todo o setor De flores e plantas Naturais e artificiais Que eu Pretendo mostrar Para vocês Mas primeiro Eu tenho que ver Que flor eu vou levar Enfim Que flores eu irei levar Na verdade Valentino Queria que eu levasse Rosas Ele gosta muito De rosas Essa aqui Por exemplo Tá bem linda Olha só Está por apenas Um euro Tá tão bonita Ela é em seda É um material Muito bom Parece de verdade Gente Assim como essa Também Está aqui Por um euro Eu amei Essa daqui Gente Olha só Que graça Que ela é Parece que está Por três euros Mas Valentino Não gosta muito Dessa planta Dessa flor Aqui Nossa Eu não sei Como é o nome dela Gente Queria muito saber Mas eu não sei Eu sei que tem Essa rosa aqui Achei tão linda Mas Não sei Parece que ele Não gosta E como a casa Tem que ter o gosto Dos dois Enfim Vou ver aqui Aqui tem a tesourinha Para jardinagem Está por cinco euros E a luvinha Da mesma cor Essa luvinha aqui Que é própria Para cuidar De De plantinhas Eu tenho uma Que a minha amiga Mandou da Suíça Para mim Então não vou Precisar comprar Essa roseirinha Está um sonho Gente Olha só Que amor Que ela está Nossa É uma novidade Aqui também Tem até o botãozinho Ai que gracinha Olha só Está por dez euros Eu amei Esse arranjo Gente E olha só Que linda Que ficou Uma orquídea Artificial Aqui embaixo Tem essas Sementinhas Olha só Que graça Eu tenho um vidro Desse similar Me deu até uma ideia Eu acho Que ficaria legal Fazer uma decoração Assim Agora para a primavera Fala para mim O que é que vocês acham Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E deixa eu compartilhar com vocês algo que eu aprendi um curso de etiqueta que eu fiz aqui na Itália. Então, quando a gente for na casa de alguém e quiser levar uma planta, flores, uma lembrança, né? Flores é sempre a melhor pedida quando a gente vai visitar alguém. Então, nunca levar um buquê de flores. Um buquê de flores fica melhor para uma data muito especial, que você envia aquelas flores para a casa da pessoa. Principalmente entre casais. Mas, se você vai visitar uma amiga, o certo é, diz etiqueta, que você já leve a planta dentro de um vasinho. Como orquídea, por exemplo. Ou então, qualquer outra plantinha. Uma calanchoe que custa pouco. Quem não gosta de ter uma calanchoe em casa, que decora o ambiente, é tão graciosa e custa tão barato. Então, dê preferência sempre a não levar planta, flores, no caso, que a pessoa chegue lá, tenha que desarrumar o arranjo, procurar vaso. Enfim, já levar planta no vaso que vai ficar. Eu aprendi isso e eu já fazia isso, gente. Mesmo antes de saber, eu já fazia isso. Então, sempre que vou visitar alguém, sei lá, algum lugar que eu vá, eu levo sempre já plantinha no vaso, ao invés de levar flores. Tipo, buquê de flores. Bom, gente, eu resolvi levar esses dois vasinhos pra colocar no meu caixote de madeira. Eu acho que vai ficar bonito. Se por um acaso chega lá, porque eu não tirei a medida antes de vir. Se por um acaso chega lá e eu não gostar, o que acontece? Eu venho trocar. Não tem nenhum problema. Eu gostei muito dessa daqui. Tem uma outra também que eu não tenho em casa ainda e que eu gostei demais. Que foi essa daqui. Mas, eu ainda sou mais aquela de lá. Que eu mostrei pra vocês. Cada vasinho desse R$ 4,95, R$ 5,00, digamos. Mas, enfim, esses verdinhos duram uma eternidade, gente. Enquanto vida a gente tiver, tem verdinho em casa. Então, vale a pena. É um precinho que vale super a pena. E eu decidi. Vou levar aqueles dois ali. Vou botar aqui no carrinho. Esse vaso tá bem bonito. R$ 7,95. Em cerâmica, gente. Ele é um verde. Verde folha. Bem bonito. Gostei muito desse aqui também. R$ 3,00. Olha só que coisa linda, gente. Deixa eu ver se minha plantinha fica legal aqui dentro. Bora fazer o teste. Pra ver se ela caberia aqui. Nossa, a sopa no meu. Meu Deus. Que coisa linda que ficou. De repente, se a plantinha ou o verdinho não ficar bem, né? Dentro do caixote que eu tenho. Posso colocar aqui em love. E vocês. Eles já montaram alguns ambientes que eu já mostrei pra vocês, né? No ano passado. Aqui na IKEA. Alguns ambientes de sugestão. De decoração, né? De jardim. Com certeza eles ainda irão montar melhor, né? Esses vasos, gente. Olha só que lindo que são. Meu Deus. Olha só. Que coisa linda. Eu tenho aqui esse conjuntinho de... Eu tenho essa mesa. Com essas cadeirinhas. Que fica na outra varanda. E a minha plantinha. Que a minha tia me deu. Só que tá nesse vaso aqui. Nossa, muito lindo esse vaso, gente. 5 euros. Bem bonito. Eu tô indo agora pro caixa. Mas eu quero mostrar pra vocês ainda. Esse outro ambiente aqui. Com as abelhinhas, gente. Quem aguenta com esse pisca de abelhinha? Meu Deus. Que coisa mais fofa. E esse cantinho aqui. A mesinha que eu já mostrei pra vocês. Olha só. Como é que fica. Essa grama aqui fake também, né? Pra quem tem varanda. Como eu, se eu quisesse colocar. O metro dela, quadrado, tá por 40 euros. Fica bem gracioso também. O ano passado não tinha essa grama fake aqui. Ou seja, sintética. Mas enfim. Eu prefiro mesmo tudo natural. Mas tem quem goste. Esse banco é uma novita. Deixa eu ver quanto é que ele custa. R$ 179,00. R$ 179,00. Bem bonito. E tem essas banquinhas que você compra ela assim, ó. E se você quiser comprar duas, tá por 19 euros. Aí junta. Faz um centrinho maior. Olha o chapéu de palha. Meu Deus. Deixa eu ver quanto é que ele tá aqui. R$ 2,95. E tem também a bolsa. Que no interior do meu pai chama Mocó. Essa bolsa, os artesãs lá faziam esse Mocó. E a gente sempre tinha eles em casa. Recordações da infância. Nossa. Mateu saudade da minha avó. Ela amava esses Mocós para fazer feira. E é isso, gente. Gente, eu tô indo lá para o Caixa. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vlog. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês a área barbecue. Tudo bem organizado para um delicioso barbecue. Tem tudo, gente. Um churrasquinho. Quem não tem churrasqueira, né? Se vira aí com barbecue. Até essa daqui portátil. Precinho ótimo. R$ 25,00. E esse outro cantinho. Que eles adaptaram, né? Simulando aí para uma mini varanda. Tipicamente italiana. Já estou aqui no Caixa. E vou pagar aqui as minhas comprinhas. Que não foram muitas. Pouquinhas. Bom, gente. Eu vou descer agora lá para o estacionamento. Para voltar para casa. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.